Professores do Programa de Educação e Cidadania participam do primeiro seminário de educação de jovens e adultos. Se educação hoje no Brasil é um desafio, a educação de jovens e adultos é um desafio ainda maior. O Programa de Educação e Cidadania da PUC Goiás trabalha em parceria com a Rede Municipal de Educação no Programa Eaja de Educação de Jovens e Adultos. O número de evasão é muito grande, a desistência é muito grande, por enormes situações. E a nossa discussão aqui hoje é pontuar justamente por que esse aluno não permanece na escola, mas uma ótica de quem permanece. Nós estamos trabalhando hoje quem permanece e por que permaneceram. E a partir daí estabelecer diálogos com a comunidade e com a própria equipe. Um seminário nessa semana tratou desse tema, com debates, apresentação de um vídeo com depoimentos e o lançamento de um livro com histórias dos alunos. Eles estão falando o porquê que eles voltaram a estudar, da necessidade e o tanto que está sendo importante para a autoestima, é o resgate também da autoestima desse aluno. Está sendo muito importante. As pessoas estão me vendo, os filhos, até o neto, né? Estão, ó, vovô e tal, incentivando. Então o vovô não parou de beber para estudar. Então está sendo muito importante na minha vida. Estava no fundo do poço e deu uma levantada depois que eu vim para a escola. O professor Nelson Carneiro, da PUC Goiás, participou do seminário. Ele comenta sobre o incentivo da universidade para esse programa de educação. É um momento importantíssimo que confirma a preocupação da PUC na formação de docentes para atuar na educação básica pública. O Wagner é um dos bolsistas da PUC que faz seu estágio aqui no projeto. Esse contato é importante porque essas pessoas demonstram o que elas precisam, demonstram suas próprias necessidades. Identificando essas necessidades, nós conseguimos trabalhar o que nós aprendemos na instituição e trabalhar também o que nós somos como pessoas. O que nós somos como pessoas.